Olá a todos do canal, minhas joias raras, muito boa tarde minhas joias raras Minhas joias raras, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like Apertar o sininho das notificações e também seus comentários abaixo, tá bom? Bom minhas joias raras, volta no caso Lucilene, novidade surge, né? Surge novidade no caso Lucilene e eu sempre venho trazendo aqui pra vocês em primeira mão, tá bom? Inclusive eu quero mandar um abraço ao jornal Kik News, do meu amigo Claudemir, tá certo? E vamos aí pra notícias, né? A Márcia Ferrari posta nas suas redes sociais A esperança é a última que morre, né? É a última que morre, que a Márcia postou lá no seu Facebook E não vê a hora que o caso da sua irmã seja solucionado, né? Seja solucionado, o GPS do Wanderlei marcou ele três vezes na olaria Três vezes na olaria, o Wanderlei foi preso Foi preso a primeira vez, não deveria ter sido solto Ele deveria ficar no Chilindró, né? E que ele confessasse onde ele colocou a Lucilene, né? Onde ele podia colocar a Lucilene Wanderlei disse que a Lucilene ia aparecer Até hoje estou esperando a Lucilene aparecer A família da Lucilene aparecer O Brasil inteiro esperando a Lucilene aparecer Até agora nada Até agora nada Ele falou que ele ia aparecer e que pegou mil e seiscentos reais Pra viajar, foi pra rodoviária Foi pra rodoviária viajar, que nem ele falou Com mil e seiscentos reais e não levou mochila, não levou bolsa, não levou nada Oxem, que conversa é essa? É Como é que a pessoa viaja sem malas, sem bolsas? Não é estranho, galera? E a testemunha viu, né? A testemunha confirma que viu o Wanderlei colocando A Lucilene dentro daquele carro preto Que tem na imagem Carro de butterfly dentro de primeira mão Que o Wanderlei colocando mais a Elaine A Lucilene dentro do carro preto É, galera É estranho, né? E o GPS marcou ele três vezes na olaria O Dr. Guastelli falou que não vai desistir do caso E que está sempre empenhado Galera Minhas joias raras, comente abaixo Também não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like E apertar o sininho das notificações Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau, tchau